Música Sem filas, a procura de jovens entre 20 e 29 anos pela vacina do sarampo ainda é baixa no principal centro de saúde da capital. O surto da doença registra mais de 11 mil casos e 14 mortes no país. A tríplice viral que inclui o sarampo faz parte do calendário vacinal. São duas doses, com um ano de idade e com um ano e três meses. Mas a vacina continua disponível para ser feita até a fase adulta. A diferença é que de 30 a 49 anos a dose é única. O surto tem mostrado uma lacuna entre os adultos jovens. Até os anos 2000 ela era aplicada aos nove meses, que a gente considera como dose zero. Então não se considera como válida. Tem que ser doses aplicadas depois de um ano de idade. É um público que ou não recebeu as duas doses, porque é recomendado duas doses até os 29 anos, aplicadas depois de um ano de idade. Ou só tem uma dose ou não tem nenhuma. Então provavelmente por esse motivo a gente tenha essa incidência maior nessa faixa etária também aqui no estado, mas também observado lá em São Paulo. Lá claro que a incidência é maior em crianças, mas a segunda faixa etária onde tem maior incidência acaba sendo o adulto jovem. A Agnes atendeu ao chamado da campanha e descobriu que não estava protegida. Eu vim no posto para verificar se estava tudo certo. E aí faltava uma dose. Isso, faltava uma dose. É para prevenção, né? Até para não prejudicar outras pessoas, porque no momento que tu te contamina, tu acaba contaminando outras pessoas, né? Mas é mais por isso, para a prevenção, se cuidar é importante. Quem tem dúvidas ou não tem mais a carteirinha de vacinação, deve fazer a vacina, sem prejuízos, caso já tenha feito. Esta nova fase da campanha nacional vai até o dia 30 de novembro. O tempo firme predomina na maior parte do estado nesta terça-feira. A possibilidade de chuvas fracas e passageiras fica restrita aos pontos mais altos da serra e ao extremo sul do estado. A temperatura deve subir bastante à tarde, passando dos 30 graus em várias cidades. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, os termômetros variam entre os 15 e os 36. Já em Rio Grande, a mínima registrada foi de 18 graus e a máxima chega aos 28. Trigésima quinta-feira do Pêssego, de Porto Alegre. As caixinhas com as frutas vistosas atraem quem passa pelo Largo Glênio Pérez. Junto delas estão ameixas, tomates, flores e embutidos da produção das famílias da zona sul da capital. É que neste ano, a feira deixou a zona rural. Agora são os produtores que encontram os consumidores no centro histórico, bem do ladinho do mercado público. Houve um consenso entre os produtores rurais, a prefeitura municipal, a EMATER e o sindicato rural, que nós tínhamos que arrumar uma outra alternativa. E essa alternativa ficou sendo o centro da cidade. Trazer a festa do Pêssego da periferia, da Vila Nova, uma cultura tradicional da região. Por que não para Porto Alegre? Não quer dizer que a feira não volte. Sim, mas aproximá-la mais do Porto Alegre. Pois a feira recém começou no feriado do dia 15 de novembro e os produtores já comemoram. A gente já teve um aumento bem significativo de lá para cá. Tanto em quantidade de fruta, que a gente nem esperava tanto assim, não estava nem muito organizado para isso, como a venda está sendo super boa. O pessoal às vezes reclama de ter que atravessar a cidade, aí vem direto aqui. Teve muita gente que não conhecia, acabou vindo para conhecer, porque viu na reportagem. Então, adorando. Para nós, está sendo maravilhoso. Ficou bem mais fácil, né? E tu compra um produto mais assim, colhido na hora, o sabor é diferente, não é aquele produto que vai para a geladeira e amadurece por hora do pé. Ele parece mais saboroso. Fruta da época, mais adequado à época e à natureza, né? Vai estar mais docinha, mais fresquinha? Não provei ainda. Então é só provar, seu Emílio. A garantia é do produtor. Representante da quinta geração da família Bertaco na produção e comercialização do pêssego em Porto Alegre, o Tiago explica que os cuidados começam no inverno. Houve perdas pelas questões de chuva e frio. Mesmo assim, a colheita deve chegar a 125 toneladas de pêssego, só nos 20 hectares plantados na zona sul de Porto Alegre, 4% mais do que no ano passado. E com frutas docinhas, de qualidade. Ela tem um sabor ótimo, diferente do pêssego que é encontrado em grande escala. A gente consegue produzir um gosto diferenciado e a gente também consegue produzir um tamanho diferente. Então, não é um tamanho exportação, mas também não é aquele padrão miudinho que a gente consegue encontrar em varejo, em grande varejo, né? É boa para comer, é boa para fazer o doce? É boa para comer, é boa para fazer o doce e tem de todos os gostos aqui na feira. Um pedaço de tecido bem grande, lápis, tesoura e um molde. Esse foi o material necessário para começar a oficina de costura e a mulherada colocou a mão na massa. Janice nunca tinha costurado alguma coisa antes e de cara aprendeu a fazer um kimono para ela mesma usar. Está sendo totalmente novo, né? Nunca, até me assustei quando começaram a falar ali, né? Porque eu nunca tive contato com a costura, com nada, né? Com bordar, nada. Mas o pessoal está auxiliando bastante e está ajudando bastante. Então, está sendo bem legal. A atividade faz parte do projeto de extensão Levando Amor. A parceira é a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Lajado. Aqui, o desafio de aprender uma nova atividade. Hoje, nesta oficina que está acontecendo, nós temos mais de 20 mulheres e todas elas têm uma história com o câncer. Seja há 30 anos atrás ou até mesmo hoje, mulheres que fizeram quimioterapia estão aqui, né? Então, o objetivo principal da gente é, claro, se integrar com a comunidade, fazer com que realmente aconteça essa troca de saberes entre o saber acadêmico e o saber popular. essa construção de um novo saber a partir dessas trocas e impactar de uma forma positiva a vida dessas pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem condições de olhar para o outro, de ter um olhar sensível para o outro e poder, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, conseguir melhorar a vida dessas pessoas. Na máquina de costura e no ferro de passar roupa, oportunidade de um novo hobby, um passatempo. Ou, quem sabe, até mesmo algo a mais. Oficina de Moda foi apenas uma das que já aconteceram durante o ano. A gente teve uma oficina sobre a atividade física, a importância da atividade física no pós-operatório, no pós-câncer, né? Depois tivemos a segunda oficina no laboratório de estética da Univates, com a prof. Giovana, que foi cuidados com a pele. A terceira foi aqui no laboratório de moda, que foi estilo imagem pessoal com a prof. Fernanda Oste. E depois, a partir da quarta, a gente começou o bloco de oficinas de costura. O resultado final ainda vai ser mostrado, num momento bem especial. Elas vão desfilar as suas criações, as suas próprias criações, num desfile junto com as nossas alunas que vão desfilar as suas coleções do TCC. Para essas mulheres, oficinas têm um significado muito maior do que apenas aprender a fazer algo novo. Eu estou achando bem legal, é muito interessante, porque a gente sai de casa, né? Porque, como a gente está em tratamento, a gente fica bastante em casa. Então, quando as meninas me convidaram para vir para o projeto, eu achei bem legal, assim, porque acaba animando a gente. A gente chega aqui abraçada, as meninas tratam a gente com carinho, né? Cuidam muito de mim, né? Como eu estou em tratamento, assim. Então, foi bem gratificante. A gente se sente valorizada, se ocupar, porque fica bastante em casa, né? E aqui a gente acaba se ocupando bastante. Visando, então, a reconstrução da própria identidade, né? Porque essa enfermidade, na verdade, ela bagunça um pouco a vida das pessoas, desestrutura. Então, a gente quer contribuir para que elas possam reconstruir a própria identidade e também elevar a autoestima dessas mulheres. Um paraíso de opções, um ambiente para explorar a criatividade em meio à natureza. Esse é o Espaço Criativo Isabel Sommer. Artista, conta que a ideia surgiu da vontade de compartilhar experiências. Quando eu comecei a pensar em eu ministrar aulas, aí veio várias opiniões a respeito de por que não um espaço de co-work de arte, né? Eu fiquei pensando que a minha casa já é, já acontecia isso, só que eu não tinha nunca formalizado. Aí foi assim, então tá, eu vou abrir um espaço de arte. Eu vou fazer com que isso seja uma... E muito pensando na coisa do compartilhar a experiência, né? De ser essa coisa onde as pessoas, todos, tenham um ganho com isso, né? O espaço conta com uma ampla estrutura de oficina e culinária para quem quiser ministrar cursos ou fazer eventos. Esse espaço aqui é onde a gente produz cervejas e tem a cozinha. É um espaço onde a gente pretende propor para pessoas qualificadas que queiram trazer para nós cursos de culinária em geral. Aqui é a nossa oficina. Nós temos máquina de solda, né? Aqui tem várias ferramentas necessárias para fazer alguma coisa. Eu já fiz um curso de solda e o meu professor de solda hoje, ele não tem lugar para poder... E eu propus para ele que eu queria fazer um... Que ele viesse aqui fazer curso. Então, assim, aqui, qualquer habilidade que tu tenha que criar alguma coisa com máquinas, a gente vai propor para as pessoas. Mas o lugar que a artista mais gosta e se sente em casa mesmo, é o ateliê, onde ela passa mais tempo trabalhando. Esse espaço aqui é o espaço de ateliê. A gente tem mesas, móveis, né? Que dá para ir para a rua. E tem a parte de pia, tudo, oferecendo para quem quiser vir aqui usar o espaço como co-work, usar o espaço como curso também. A gente tem material como data show, que precise, né? Também a gente vai oferecer, tem isso para oferecer. E muitas trocas aqui nesse espaço.